Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 25 e eu fui novamente lá no Atacadão pra fazer uma compra de algumas coisas que estavam faltando. Eu postei um vídeo no começo do mês, no dia 5, mostrando pra vocês a compra que eu fiz. E chega final do mês, com criança, acaba as coisas, a gente tem que comprar novamente. E aconteceu uma coisa comigo, eu vou dar uma dica pra não acontecer com vocês. Eu ia comprar apenas algumas coisas que estavam faltando e eu queria gastar o valor de 100 reais. Só que eu saí com pressa, eu não fiz lista, eu acabei gastando mais que o dobro, eu gastei 221 reais essa compra que eu vou mostrar agora. E eu não comprei, eu comprei várias coisas que não estavam na minha lista, por isso que eu estrapolei o meu orçamento. Então uma dica, façam lista e levem apenas o dinheiro que vocês pretendem gastar. É 100 reais que você pretende gastar? Leva os 100 reais, porque se você levar 200, você vai gastar os 200. Foi o que aconteceu comigo. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, deu 200, eu vou mostrar a nota no final, mas acho que deu 221, alguma coisa. Então, olha só. Então gente, vamos ver aqui o que eu comprei. 2 litros de óleo, 2 massas de tomate, molho de tomate, esse é azeitona, uma caixa de suco com 15 sucos de uva, saiu a 35 centavos cada pacotinho e é uma delícia, a gente comprou de laranja e adoramos. 4 biscoitos da Balduco, 2 de chocolate e 2 de morango, 1 cremogema, eu comprei 6 desses Bob Esponja aqui, a Niki já tomou um. 5 litros de leite, tô dando desse leite agora pra Niki, tá? Aí eu revezo com cremogema e mucilom, vou usar aqui, 2 gelatinas de framboesa, 1 óleo composto, azeite, sei lá, 1 molho barbecue, 1 sazão pra temperar pipoca, sabor cebola e salsa, acho que deve ser muito bom. 2 milhos de pipoca, tava 1,59, por isso eu comprei 2, porque eu faço bastante aqui em casa. 1 potinho de alho, 2 cuscuz, farinha de cuscuz, 500 gramas. Isso aqui, gente, foi o que deu caro aqui nas compras também, ó. Comprei esse raro de chocolate de confeiteiro, porque o Alex inventou que quer comer pastel doce. Então, ó, 1 quilo, foi 18 reais, chocolate com avelã. A gente comprou esse potinho, porque a gente compra ketchup com 1 litro e a gente vai encher. Aqui tem uma cartela de ovos. Dois refres com midi, bolinha com limão, é muito gostoso, dá pra fazer geladinho de acute, como eu já mostrei pra vocês aí no vídeo, também com leite, ficou uma delícia. Esse achocolatado maratá, comprei pra experimentar, e também porque o outro tava muito caro. 1 quilo de açúcar, 2 refrigerantes de suquita, 1 de uva, ai gente, eu amo, e 1 laranja. Uma massa de 1 quilo de pastel. O que tem aqui atrás, gente, ó, um balde de picles, foi 15 reais, por isso que essa compra, na minha opinião, deu um pouco caro. Polenta, 1 quilo de polenta, quadradinho de polenta. Polenta, 2 quilos de batata, 1 caixa de hambúrguer com 36 hambúrguers da Aurora. Esse catupiry aqui de 4 queijos. Linguiçinha, perdigão, salsicha. Carne moída, que eu vou fazer pastel. 1 quilo de filezinho de frango. Aí aqui tem alguns produtos de limpeza. Comprei uma pasta de dente, sabonete ainda tem, não comprei. 1 quilo de sabão em pó surf, isso aqui é saco de lixo. Comprei esse tira mancha, que as roupas do Alex tá vindo muito sujas do serviço. E um detergente. Olha, gente, o valor total deu R$221,38. Então, gente, é isso. Acabei gastando mais do que eu deveria. Mas, assim, eu não me arrependo. Por quê? Como vocês sabem, eu sou minimalista. Mas eu sei que aqui não tem itens básicos. Eu tenho criança em casa, eu fico em casa o dia inteiro. Eu gosto de comer guloseimas. E, assim, eu economizo em tanta coisa. Economizo em cabelo, economizo em unha. Eu não vou em cabeleireiro, não faço sobrancelha, não pago pra fazer sobrancelha, não pago pra fazer minhas unhas. Eu não compro roupa, sei lá, já tenho anos pra mim. Maquiagem, acessórios. Mas eu não economizo em uma coisa. Quando eu tô com vontade de comer as coisas, eu gosto de comprar. Se eu tô com vontade de comer uma pizza, eu peço. Se eu tô com vontade de comer um chocolate, eu compro. Porque eu acho que a vida fica mais leve. E é isso. Então, eu sou minimalista, como vocês podem ver aí nos meus vídeos. Mas, eu não sou tão minimalista nessa parte de compras com alimentação. Eu gosto de comer bem. Então, é isso. Se você também é assim como eu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de curtir, se inscrever no canal. Beijos, fiquem com Deus. E aí Obrigado.